Olá, no vídeo de hoje vamos ver o sistema irrigate irrigando milho em sua fase de desenvolvimento. Cliente Leocir Meneghete, da cidade de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, ele irriga 20 hectares de milho. Lembrando que se você está gostando do nosso vídeo e dos nossos conteúdos, se inscreva em nosso canal e deixe o like para não perder nenhum vídeo novo. Leocir Meneghete Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo irrigate. Verdadeiro ou falso, a falta de água pode prejudicar o desenvolvimento do milho mesmo em períodos curtos, chegando a reduzir seu desenvolvimento em até 50% em um espaço de 8 dias. Quiz irrigate, deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!